50 anos dedicados à vida religiosa, um homem que enfrentou desafios e se tornou um grande líder defensor de sua igreja. O reconhecimento ao pastor José Braga da Silva, que está prestes a completar 80 anos de vida, aconteceu em meio a dezenas de pastores de Uberlândia e cidades da região e diante de milhares de pessoas que compareceram à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Foi através da iniciativa do vereador Márcio Nobre que a Câmara Municipal concedeu moção de aplauso em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à obra missionária, homenagem a qual a família se orgulha. Essa homenagem representa ao pastor Braga toda a sua vida. É um legado que a igreja está reconhecendo pela sua folha de serviço prestado ao Uberlândia e em campo, mas não só ao Uberlândia, mas toda a região do estado de Goiás, São Paulo e Minas Gerais. O pastor José Braga se converteu ao Evangelho em 1952 e já esteve à frente de igrejas de cidades como Capinópolis e Ituiutaba e municípios do estado de Goiás, como Quirinópolis, Itumbiara, Rio Verde, Santa Helena e a capital Goiânia, além de Uberlândia, sua cidade natal. Para o vereador Márcio Nobre, o pastor José Braga trata-se de um homem de coragem e a homenagem é um dia que fica na história da Igreja Assembleia de Deus. O pastor Braga para nós é uma referência, é um homem que muito contribuiu com a sociedade de Uberlândia. A pessoa que somou esforço, não mediu sacrifício, abriu o Evangelho nessa cidade, um trabalho missionário, esse templo que nós temos aqui na Avenida Rondon Pacheco, com a obra dele, quando ninguém acreditava, quando muitos criticavam, ele teve a coragem, a audácia de investir no local, talvez impróprio, que muitos julgavam assim. E hoje nós estamos aqui debaixo desse telhado e um trabalho que cresceu muito em Uberlândia hoje, a Igreja Assembleia de Deus de Uberlândia tem algo em torno de 70 igrejas, um trabalho que começou sobre as mãos desse homem, esse muito indigno homem. Nada mais justo do que a sua homenagem, o reconhecimento do seu trabalho. E hoje nós estamos vivendo aqui um momento importante na história da Igreja Assembleia de Deus. O pastor José Braga foi por três vezes presidente da Convenção da Assembleia de Deus em Goiás e por quatro vezes presidente da Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus do Triângulo Mineiro. Para outro representante do Legislativo, trata-se de uma justa homenagem para um homem que ajudou a construir a história do município e apoia a iniciativa do colega de parlamento. É uma justa homenagem, está de parabéns o Márcio Nobre, que sabendo do currículo do pastor Braga, é uma homenagem justa, porque é um homem lutador que está aí levando o bem para a comunidade, sempre carregou o bem para toda a comunidade de Uberlândia. E não só eu mesmo, sendo um católico praticante, não podia deixar de vir aqui prestigiar esse momento tão nobre que é do vereador Márcio Nobre. Um dos maiores desafios da vida do pastor José Braga da Silva foi a construção deste templo, cuja edificação demorou nove anos, de 1980 a 1989. Em dias de culto, essa igreja tem capacidade para receber até 5 mil pessoas. Na época, Uberlândia tinha cerca de 250 mil moradores e muitos não acreditavam na construção. Outro desafio foi a aquisição do terreno ao lado do templo, onde foi construído um estacionamento. Dos aproximadamente 15 mil membros da Igreja Assembleia de Deus do município, não há quem não conheça o pastor José Braga, que há cinco anos deixou de exercer sua função como pastor. Ao som da orquestra, acordes e cião, outras duas homenagens foram feitas. A partir de agora, o Centro Administrativo do Templo passa a levar o nome do pastor. E foi lançado também um livro em que traça com detalhes a biografia da vida do pastor José Braga. A entrega foi feita ao homenageado nas mãos da própria escritora da obra. E é nessas 207 páginas do livro Personalidades que Fizeram História, que pode ser conhecida a trajetória do pastor José Braga. Olha, essa homenagem representa algo muito especial. Porque o pastor Braga, ele deu a vida aqui na cidade de Uberlândia, para realizar uma grande obra. E nós reconhecemos que o trabalho dele foi um trabalho de suma importância. E hoje nós podemos ver o grande resultado. Porque tive a oportunidade de me formar aos pés do pastor Braga, diante dos seus ensinamentos, que me fez crescer, que me fez prosperar, vendo a obra crescendo e chegando ao ponto que ela chegou hoje. Então isso para nós representa algo muito especial, de alta grandeza. Porque vemos na vida de um homem, igual o pastor José Braga, o esforço, o carinho, o amor pela obra. E nós estamos hoje comemorando a esta grande vitória, esta homenagem, este carinho, e do povo de Deus aqui na cidade de Uberlândia. e do povo de Deus aqui na cidade de Uberlândia. E do povo de Deus aqui na cidade de Uberlândia. E do povo de Deus aqui na cidade de Uberlândia.